Meus amigos, com grande satisfação, um abraço e boa noite do Divino. Falou bonito, hein, meu irmão? Bom, pessoal, nada é por acaso. A gente olha para o horizonte e vê, com muito amor, quando a gente olha pelo olhar do bem, que a felicidade existe. E, em nome dessa felicidade, eu quero perguntar para todos vocês. Quem acredita no amor levantar a mão? Olha que maravilha. Eu era menino, bem menino, tinha uns 15, 16 anos, já fazia shows em circos. E aí, de repente, eu estava numa cidade com o meu irmão já fazendo show, já estava com uma música tocando pelo Brasil, lá no Paraná, Faxinal, perto de Londrina. E mal sabia eu que, naquela noite chuvosa, pouca gente no circo, eu ia criar uma frase que se tornaria um bordão da família sertaneja. E meu coração está pedindo para falar a ela aqui nessa noite. Quem está feliz, dá um grito! Vamos começar agora. Eu tinha 14 anos de idade quando escrevi esse pagode. Se tornou um sucesso. Todos os encontros de violeiros por aí, essa geração nova, todo mundo já regravou. De geração para geração, eu sou o Piracicabano! Minha gente, dá licença, eu quero chegar cantando. Quero chegar com sorriso, não quero chegar chorando. Eu venho de muito longe, de estado paraibano. Minha gente, eu gosto daquela terra, mas sou Piracicabano. Vai divino! Minha procura de amigos, amigos quero encontrar. Eu quero deixar saudade, saudade quero levar. Só cantando uma das boas, alegrei o chão baiano. Música Gosto muito da Bahia, mas sou Piracicabano. Quem vai ganhar viola, dá um grito! Música Estreio que nunca cai, jogador que ninguém vence. É assim que eu comparo com o povo paranaense. No estado do Ouro Verde, cheguei alegre cantando. Gosto de tapetininga! Gosto de tapetininga, mas sou Piracicabano. Quem gostou faz barulho! Música O estado de Goiás, beleza não tem igual. Onde está nossa Brasília, a capital federal? É chupo, chave e ouro, despedindo dos goianos. Meu Brasil pode contar com esse Piracicabano. Quem gostou faz barulho! Música É uma coisa que nossa cultura do interior de São Paulo, ela nunca vai morrer. Eu sou feliz por ser paulista e parabéns hoje, maiúsculo para Itapetininga. Faz barulho para a Té de Vieira! Todo mundo aqui olhando para o Donizete. Quando nós gravamos o 30 Anos de Viola, faz tempo, hein? De repente, nós colocamos uma música lá. E eu não sabia que ela se tornaria coqueluxo hoje dos encontros de muladeiros do Brasil. A exemplo de Goiás, lá a MOG, Associação dos Muladeiros de Goiás. É hino essa música, também nas grandes cavalgadas. Vamos matar a saudade? Casando, fugindo! Tem o meu burrão de raça que é uma taça lá no meu riquírio. Pra falar mesmo a verdade, em qualquer cidade ele inventa tiro. Quando eu levanto meu braço, ele espicha o passo e dá um suspiro. Meu burrão de raça na história, com tantas vitórias que até me admiro. Vai, Mamute! Na cidade de Campinas tem uma menina, disse que me ama. Fui pedir a mão da moça, o velho fez força, quase que mais trama. A moça muito parceira, sem fazer zoeira, se jogou na cama. Garantiu pro meu amigo de fugir comigo no burrão de fama. Amorim! Chegando o dia marcado, eu saí armado pra encontrar com ela. Mas como o prédio era baixo, eu encostei o macho em sua janela. Quase que caí de susto quando eu vi o busco da linda donzela. E veio no pensamento, era o casamento em qualquer capela. Que coisa linda! Saí no portão de estrada, já de madrugada, no burrão ruando. O pai dela era um torcedo que até dava medo de ver o baiano. Eu fazia pé no trinta, que eu tinha na cinta com um palmo de canto. Trinta balas na goiaca, dois palmos de faca, que fazia dano. Vai, mamute! Bem, antes de nós casar, eu mandei soltar o burrão no pasto. Quando voltamos da igreja, mandei de cerveja da venda do basto. Aí chegou o baiano que vinha bufando em cima do rastro. Confessou no meu ouvido, casando, fugindo, é menor o braço. Agora, o gostoso é isso aqui. Há muitos anos, eu escrevi uma canção, olhei pra ela. Eu tô com medo das mulheres do Brasil não gostarem de tomar ódio do Dona Izete. Mas vamos gravar. Pessoal, foi fantástico. Em três meses de lançamento, naquele tempo, foi vendido 120 mil LPs. E muita gente boa gravou ela. Vocês querem ver que canção? Nós abrimos até o DVD com essa canção. De geração para geração. Velho Amor! No chão que eu pisei, você já pisou. O ar que eu respirei, você respirou. Da água que eu bebi, você já bebi. O pão que eu comi, você já comeu. Amor, meu velho amor, amor que sofre e não reclama. Eu destruí a sua juventude e me acabei com a sua saúde. Fiz pra você todo o mal que pude. Ainda sou o homem que você ama. Quem tem paixão, dá um grito! Bem apaixonado, meu irmão! O branco que eu chorei, você já chorou. O frio que eu passei, você já passou. No quarto que eu dormi, você já dormi. A fome que eu senti, você já senti. Amor, meu velho amor, amor que sofre e não reclama. Eu destruí a sua juventude e acabei com a sua saúde. Fiz pra você todo o mal que pude. Ainda sou o homem que você ama. Let's go! Obrigado, obrigado. Agora, pessoal, daqui a pouco nós vamos fazer aqui. Quero fazer homenagem às pessoas que mexem com o meu coração. Pessoas que participaram até em convidar a Divina e a Dona Izete pra vir aqui. Também fazer agradecimento não só à Prefeitura, à Secretaria de Cultura. Isso aqui pra mim é uma noite espetacular fazer um show desse aqui. Com pessoas que estão aqui curtindo a nossa violada. Que vai ganhar uma viola, que vai ganhar cachaça, vai ganhar boné, vai ganhar CD, DVD. Por isso eu pergunto, quem vai ganhar a viola dá um grito. Ó, eu acho que essa música que nós vamos cantar, ela pegou sucesso, mas pelo toque que o divino colocou nela. A gente foi agora tempos atrás, fomos lá em Porto Alegre, na grande Porto Alegre, Vale do Sino, em Campo Bom. Chegou lá todo mundo pedindo essa canção, do nosso desperfil sertanejo. Vamos lá, Espírito Santo, todo mundo pede. No Mato Grosso, Minas Gerais, de ponta a ponta. Ontem lá em Frutal, foi uma loucura. Depois vocês veem a nossa página aí, Divina e Dona Izete Oficial, no Instagram. Foi um estrundo. E essa canção tá no nosso disco, Perfil Sertanejo, e no DVD. Quer ver que linda? Mineira de Uberaba! Eu me lembro com saudade do meu tempo de sofrer, fui buscar uma boiada no grande Estado Mineiro, eu cheguei em Porto Alegre, dia 6 de fevereiro, aí eu vi uma Mineira, perdição de um goiadeiro. Aí, que virou! Ela disse que é Mineira e nasceu em Uberaba Se criou no campo afora, lidando nas invernadas Ela não tem burro bravo, alegre, dando risada Pra pegar, vestir, soarisco, nunca perdeu uma maçada Pessoal, quem tá gostando dessa Mineira, dá um grito! Foi buscar uma vacada e o povo admirou Escapou a vaca preta e a mineira acompanhou A laçada foi cerceira, mas o laço reventou Ela pegou a vaca, a unha e sozinha derrubou Eu convidei a Mineira pra ser minha companheira Ela então me respondeu, vivo muito bem solteira O dinheiro eu não me perco, eu também sou fazendeira Eu trabalho é pra mostrar o valor de uma Mineira Ela fez a despedida, foi numa segunda-feira Despediu e foi-se embora numa besta machadeira Eu fiquei com uma saudade da mineira Nunca mais eu pude ver aquela linda Mineira Quem gostou faz barulho! Eu sou um poeta cantador E vou pedir mais um Faz barulho, meu amigo, que é o Edson Blum Edson, obrigado pelo carinho O Edson empenhou pro Divino Donizete vir aqui Com todo carinho, com todo amor Quero agradecer toda a galera, os vereadores A Câmara Municipal, o Prefeito A Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo Que também não me desforço pra trazer o Divino Donizete aqui E cultura é isso aqui que nós estamos fazendo A gente tem que mostrar a viola caipira O nosso jeito simples de cantar Minhas composições simples Exemplo dessa aqui, ó Quando eu escrevi essa canção Eu sou um poeta das coisas pequenas Ah, o Donizete tem 600 modas Gravou com o Vieira, com o Zico Não, eu comecei menino Com 16 anos eu já estava gravando Moda com o Tião Carreiro Moda com o Zico e Zeca Com 16 anos E de repente eu olhei pra essa canção aqui Falei, ela vai pra frente, vai dar certo E eu falei nessa canção De um carro de boi Que carrega o peso das minhas lembranças E o peso da minha saudade Quem tá feliz, dá um grito Olhando um carro de boi Eu fiz a comparação Comparei a minha vida A um velho carretão O meu lamento é igual O gemido de um cocrã Que vai pelo chão do mundo Gemendo na ingratidão Olha que lindo Carro de boi Me levou o carrega pesada E o peito também carrega Saudade da minha barra Saudade da minha barra Saudade da minha barra Saudade da minha barra Que coisa linda! As rodas do velho carrega Deixaram na minha barra Deixaram na casa no chão Que eu passava o bem distante Que hoje é recordação Assim é a minha vida As marcas da ilusão Sou roda que ainda roda Na estrada somida Carro de boi Que levou o carrega pesada E o peito também carrega Saudade da minha barra Saudade da minha barra Saudade da minha barra Daqui a pouco Tem bailão dos janeiros do Brasil E também boteco e viola Mas este carro de boi Não pode mais carrear A cadeira velha quebrada Não serve pra trabalhar Eu também estou sentindo A minha força acabar O tempo é o carrega Entre ele vai me encostar Carro de boi Que levou o carrega pesada E o peito também carrega Saudade da minha barra Saudade da minha barra Saudade da minha barra Olê Eu estou vivendo aqui a emoção Única Verdade Porque eu na qualidade de compositor De coisas pequenas Vim aqui homenagear Um dos maiores Ted Vieira de Azevedo Eu fico assim Sem palavras pra dizer Com o Ted eu aprendi Tanta coisa E eu queria que vocês Compartilhassem Da minha alegria Lá no Youtube Ao lado do Tião Carreiro Quando eu estive no Paulo Sartori E lá cantamos Uma moda do Ted Vieira E o Tião Carreiro Conta como foi feito A música O Rei do Gado Então hoje pra mim Com meu irmão Estarmos aqui Eu quero assim dizer Que é um sonho Uma alegria Porque Ted Vieira Pra mim É a eterna primavera E do Ted Se corta uma flor Duas ou três Mas ninguém conseguiu cortar A chegada Da primavera Faz barulho Tapete Vamos fazer um pupurri Com moda do Ted Vamos Você que sabe Fica à vontade Vamos Pode ser Então tá Devia estar fazendo Um pedido aqui E nós vamos atender Nós temos um pupurri De moda de viola Hoje nós vamos Deixar ele de lado Vamos matar a saudade Cantar as modas De viola do Ted Mas cantar inteira Vamos ver Às vezes a gente Dá algum tropicãozinho Porque foi muitos anos Isso Mas tem que avisar Eu quero mandar um abraço Aos policiais Que se faz presente Uma salva de palma moçada Para as autoridades Fazendo Obrigado Obrigado E muito obrigado A vocês que nos transmitem Segurança Isso aí Muito obrigado E a galera que curte Moda de viola Que nós é da turma Que nós bebe Nós come arroz Feijão Quiabo Ovo frito Nós gosta de beber pinga E nós gosta de beijar muito Quem gosta de beijar E dá um grito Ô Raô Ô moçada animada Vamos cantar Moçada da terceira idade Tá animada Vamos cantar então Pelo menos uns dois Três versos do Ted Mineiro italiano Pode ser O mineiro italiano Vivia a barra dos tribunais Numa demanda de terra Que não deixava os dois em paz Só em pensar na derrota O pobre caboclon dormia mais O italiano roncava Nem que eu gaste alguns capitais Quero ver esse mineiro voltar A pé pra mina e esperar Voltar de a pé pro mineiro Seria feio pros seus parentes Apelou pro advogado Fale pro juiz Pra ter dó da gente Diga que nós somos pobres Que meus filhinhos vivem doentes Um palmo de terra Mas para o italiano é indiferente Se o juiz me ajudar a ganhar Lhe dou uma leitoa de presente Eu trocou o advogado O senhor não sabe o que está falando Não caia nessa besteira Senão nós vamos entrar no cano Esse juiz é uma fera Acabou com o sério e dito tanto Paulista da velha guarda Família de quatrocentos anos Manda a lei doar pra ele É dar a vitória pro italiano Porém chegou o grande dia Que o tribunal deu um veredito Mineiro ganhou a demanda O advogado achou esquisito Mineiro disse ao doutor Eu fiz conforme ele havia dito Respondeu advogado Se o juiz endeu eu não acredito Joga o meu diploma fora Se nesse ando não tiver mosquito De fato falou mineiro Nem mesmo eu tô acreditando Ver meus filhinhos a pé Meu coração vivia sangrando Peguei uma leitoa gorda Foi Deus no céu Me deu esse plano De uma cidade vizinha Para o juiz Eu fui desfachando Só não mandei no meu nome Mandei no nome do italiano Eu venho vindo de uma querência distante Sou um boiadeiro errante Que nasceu naquela serra O meu cavalo corre mais que o pensamento Ele vem no passo lento Porque ninguém me espera Tocando a boiada Eu vou cortando estrada Tocando a boiada Eu vou cortando estrada Quem gostou faz barulho Tem uma do TED que a gente não pode deixar de cantar Até eu falo A maior moda de viola e o maior pagode Ele que escreveu Depois veio tantos compositores fazendo pagode Fazendo moda de viola Inclusive eu vim fazendo moda de viola Mas aqui é ponto final Você escreveu um pagode Que marcou época E não tem um lugar no Brasil Que se canta que o pessoal não gosta TED Vieira também Quem tem mulher que namora Quem tem burro e empacador Quem tem a roça no mato Me encheu e me encheu teu dor Eu tiro a roça no mato Sua lavoura melhora E o burro empacador E eu corto ele na espora E a mulher na moradeira Pode vir que nós a mora Essa mudança aí foi do divino E a sogra empacador E a sogra emprenqueira E eu tô de laço dobrado E o seu veribulhão Onde os vestes estão quebrados Que coisa linda! Bahia, Deus, Rui Barbosa Rio Grande, Deus Getúlio Em Minas, Deus, Juscelino Que São Paulo eu me orgulho Bahia, Deus, Rui Barbosa Rio Grande, Deus Getúlio Paulista ninguém contesta É um brasileiro cibri Quero ver cabra de leito Pra fazer outra Brasília Vai, Divino! No estado de Goiás Meu pacote está mandando O bazar do Valdo Mil Em Brasília é um soberano O repito da viola Balanceio chão goiano Vou fazer a retirada E despedir dos maus e santos A vez que eu já vou embora Que Goiás está me chamando Essa canção que nós gravamos, ela, há muitos anos E era no tempo do vinil Quem lembra do vinil? O LLP? Isso, olha aí Nossa senhora, vocês é antigo, hein, gente Eu não lembro disso Ah, você não lembra, Divino? Divino é do tempo... Eu não lembro disso Ele é do tempo de 78 rotações Vem com essa conversa aí Então, quero ver vocês cantando Nós vamos começar E entregar pra vocês Vocês vão conduzir essa música bem alto Vale viola, hein? Vai, Mamute! E Tapetininga Vamos mostrar para o Brasil Que aqui realmente É a terra da música sergeneja Vamos cantar bem alto O que é feito daqueles beijos E eu te dei Só vocês! Amém subconscious Amém Deus Amém Tão Amém 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 ή Quem mais feliz Dizendo ainda a mim Nunca houve amor Em nós Eu te sonharava Com a riqueza Que eu nunca tive Esse ao meu lado Oito sorrisos O meu desejo é que Vem eu até agora Seja feliz Com o seu amado Veja aqui O peito O abraço Que eu não sozinho Por me amar Eu só te Dizendo ainda Com a sorte Vem eu até agora Mas me divertir O tempo se encarrega de tudo na vida Mas não vai afastar dos nossos corações Essa noite tão linda em homenagem até de Vieira Por isso eu pergunto Quem tá feliz não grita Vai com Deus Vai com Deus Vocês Seja feliz com o seu amado Vai com Deus Seja feliz com o seu amado Tens aqui Um peito magoado E muito sofre Por te amar Eu só desejo Que a boa sorte Siga teus braços Mas se tiveres Algum fracasso Creias que ainda Não lhe posso ajudar Quem gostou E vai ganhar a viola Dá um grito Vai dar problema, né? Tá aí, ó E eu quero lembrar vocês Que daqui a pouco A hora que terminar o show Eu vou dar a balinha da sorte Todo mundo vai levar a balinha da sorte Com a logomarca Cuidado com essa balinha Logomarca do Divino e Donizete Essa balinha é o seguinte Quem é solteiro Ela faz casar E quem é casado Ela faz largar É Chupou a balinha Solteiro, casa Chupou a balinha Casado, larga A mulher fala Eu quero se ver livre desse traço aqui Não escuta o Divino, não, pai Balinha da sorte é o seguinte É o alicerce do amor Pode pegar a balinha Ficar tranquilo E, ó Vai dar certo Inclusive, tá chegando aí já A mega da virada Pega a balinha Coloca ela Assim Na boca E faz a cartela Você vai ver Vamos fazer um negócio legal aqui agora Quer ver que 10? Por que que eu falo 10? Porque quando falam em coisas do amor A gente vive a emoção Eu com o Divino Nós já gravamos tantos discos Já gravei tantas canções Agora tem uma Que quando eu escrevi ela Todo mundo falou que a música era ruim É fraca Essa música é fraca Mas eu teimei Teimei Inclusive É Tem até um depoimento meu No YouTube Divino não gostou Tinha um carreiro Também não gostou Mas eu forcei E de repente Vendeu 2 milhões de discos Vendidos naquela época E hoje eu falo De Porto Alegre Belém do Pará Chamada a cobrar Hoje o meu telefone Tocou bem cedinho Ao me despertar Dotei que era inteiro Urbano Pois a ligação Chamava a cobrar Assim quando completou Esta ligação Dotei sem demora A voz de um ex-amor Que há muito tempo Tinha ido embora Ela me falou chorando Ó meu grande amor Por Deus me ajude Os braços de um canal E eu perdi E eu perdi a paz E a minha saúde Meu coração magoado Todo o meu passado Me fez recordar Quando a gente ama A distância em curta E a saudade espante No primeiro voo Para Campo Grande Eu juro Querida Que vou te buscar Vai, Bagute! Ela me falou chorando Ó meu grande amor Por Deus me ajude Nos braços de um canal E eu perdi a paz E a minha saúde Meu coração magoado Todo o meu passado Me fez recordar Quando a gente ama Quando a gente ama A distância em curta E a saudade espante No primeiro voo Para Campo Grande Eu juro, querida Que vou te buscar Que lindo Quem gostou Faz barulho Hoje eu estou tirando o dia Para Qual é difícil Você ficar falando muito Do Tião Mas hoje eu estou falando Mais do Tião Meu divino Eu estava com ele Lá no Paulo Sartori E aí Ele perguntou assim Tinha um carreiro Qual o tipo de música Que você gosta? Ele falou Tem dois tipos A ruim E a boa Aquilo ficou na minha mente Aí ele foi embora Deixou uma saudade enorme No meu coração E nós estávamos fazendo Preparando o disco Violada bruta Falei divino Vamos fazer um pupurri De moda boa Vamos Sentamos E escolhemos Algumas modas boas Quer ver no que deu? Quer ver que legal? Vai mamute! E que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar A meu paulistinha do meu coração Dá pro meu sermão Eu quero voltar Vira a madrugada Quando a passarada Fazendo alvorada Começa a cantar Com satisfação A rio burrão Por todo o estradão Sai a galopar Na fazenda São Francisco Na beira do rio das mortes Um ovo caminhonê Braquejado no transporte Foi buscar uma vacada Para um criador do norte A chegada eu pressenti Que era um dia de sorte Depois do embarque feito Só ficou um boi de corte E agora vamos sair de Itapetininga Vamos para a parecida do tabuado Lá no Mato Grosso do Sul Eu quero ver todo mundo cantando, hein? Viajando pra Mato Grosso do Sul Aparecida do tabuado Lá conheci uma morena Que me deixou amarrado Deixei a linda, pequena Por Deus, confesso desconsolado Mudei o jeito de ser Dependo pra Mato Grosso do Sul E agora vamos sair de Itapetininga Vem que é franguinho na panela e dá um grito! O recantoão que eu moro é uma linda passarela O cara já canta cedo Bem pertinho da janela Eu levanto quando bate o sininho da capela E lá vou eu pro roçado Tendo Deus e sentinela Tem dia que o meu almoço É um ponto mortadela Vai lá no meu ranchinho Tem o que? Tem franguinho na panela Quem gostou faz barulho Tem franguinho na panela E eu e o mamute preferem mortadela Eu queria sim agradecer mais uma vez A prefeitura municipal A iniciativa do centenário De Ted Vieira Homenagem mais linda Linda que eu já vi E interessante A gente tava ontem lá Em Minas Gerais Super lotação E nós falamos dessa vinda nossa pra cá Vocês não tem noção Como é bom pra mim e pro divino Quero assim agradecer a família Pardinho A Rosângela Inclusive a Rosângela Foi a que mais se acogitou De trazer o divino e Dona Izete aqui Então eu queria bater também uma salva de palmas Para a dupla que mais gravou música do Ted Vieira Tinha um carreiro e Pardinho Vamos fazer uma salva de palmas Salva de palmas é muito pouco Faz barulho Eita Petninga O gostoso de tudo isso aqui gente É esse encontro Nós estamos em uma sala aqui ó Divino Divino é um cara que eu sou fã dele Meu amigo, meu irmão Ele é custoso Custoso demais da conta Mas a gente vai levando a reboque Ele não bebe Ele não Ele não gosta De certo tipo assim Nós escutamos funk Agora ele não bebe Ele não fuma E eu não sei Não sei como é que é a vida do meu irmão Eu não sei Não sei É só isso aí compadre O resto tudo funciona Esquerra Eu menino Bem menino E o divino menino Até eu preciso resgatar isso aí Nós gravamos um disco chamado Força Bruta Isso não está nem em catálogo Quer ver a gravação original dessa música? De onde saiu? Eu tenho um vizinho rico Fazendeiro endinheirado Não anda mais a cavalo Só compra carro importado Eu conservo minha tropa E o meu cavalo ensinado O fazendeiro modeto Só me chama de quadrado Amorando a mesma moça Vejam só O resultado Vai divino Vai divino! Um dia a moça falou Pra não haver discussão Vamos fazer uma força A corrida da paixão A corrida da paixão Tranquilo Corre no carro Você no seu alazão Eu vou pra minha fazenda Me esperar no portão Quem do dois chegar primeiro Vai ganhar Meu coração Quem vai ganhar viola dá um grito! Ele cambrou os pneus Apertou bem as ruelas Eu selei o meu cavalo Que tem asas nas canelas Grafino entrou no carro Pulei em cima da cela Ele funcionou o motor Fechou as quatro janelas Eu andei o baixo Mas fora Bem por baixo Das costelas Eu andei por um atalho Pulando cerca e vingera Quando terminou o asfalto Ele caiu na esparrela Numa estrada boiadeira Toda cheia de cancela Cheguei no portão primeiro Veio um beijo na bolsa Quanto grande não chegou Eu já estava Nos braços dela Que coisa linda! O progresso é coisa boa Eu conheço e não me escuto Mas aqui no meu sertão Meu cavalo absoluto Foi Deus e a natureza Que criou esse produto Essa vitória foi minha E do meu cavalo churro A vitória onde vive Jaca de tapetininga Piracicaba Aquela voz assim Bem arrastada para o paulista Eu falei que ia cantar uma moda com ele Não estou vendo o parceiro dele aqui Vou chamar aqui Com muita, muita categoria Esse cantador aqui Cadê o Gabriel? Não está aí? Foi trabalhar? E o Guilherme canta comigo Alguém tem que fazer alguma coisa Guilherme canta comigo Vem cá Guilherme Faz barulho Faz barulho pessoal Meu Deus, onde está agora a mulher que amo? Será que está sozinha ou acompanhada? Só sei que aqui distante eu estou morrendo Morrendo de saudade dela No mundo de lágrimas Que lindo! Meu Deus, mande que o vento encontre com ela Pra dar minhas tristes notícias com seu açoite Dizer que por não estar abraçado por ela Eu choro meu pranto escondido no colo da noite Meu Deus, eu morro por ela E a ausência dela provoca meu choro Ela é a luz que me ilumina Deusa da minha cinta Minha estrela de ouro Vou perguntar Quem vai ganhar a viola dá um grito! Onde é que nós estamos? Amos, ó meu Deus, tem toda a gente O mundo velho já deu flor O caro choro da semente Virou um rolo de cobra, serpente, gole e serpente Vem me vilezando a pátria, dando pulo de contente O pobre trabalhador É o escravo na corrente Mais barulhos da peceninha! Estão matando e roubando É conflito permanente Um bandido Um bandido entrou no banco armado até os 10 Chorou no colo da mãe A criancinha inocente Mas ele achou que a criança perturbava o ambiente O assassinou a mãe e filha Foi o quadro como o verente Família num bagaço Que lindo viver contente Alegria é só por fora Mas por dentro é diferente É filha de esquiolada Que caçou com um delinquente É um gerro pé de cana Que não gosta do batente E onde tem ovelha negra Desmorona um lar recente Que coisa linda! O mundo virou um vulcão E cada vez fica mais quente Não há nada que esfria Quero ver quem me desvende Um grande estoque de bombas Crescendo diariamente Quando estourar todas as bombas Ninguém fica pra semente Mundo velho não tem jeito Vira cinzas brevemente O mundo já está encardido E não adianta detergente A sujeira desafia Até soda e água quente Um lugar morre de sede E no outro morre de sede Homem é estrela nas alturas Meu senhor, homem potente Seu poder é infinito Protegei a nossa gente Vai, mamute! Vai, mamute! O amor quando se vai Deixando a tristeza Lembrança Adeus para nunca mais Moreninha linda Do meu bem querer É triste a saudade Longe de você Moreninha linda Do meu bem querer É triste a saudade Longe de você Que coisa linda O amor nasce sozinho Não é preciso plantar A paixão nasce no peito Falsidade no olhar Você nasceu faraô Eu nasci pra te amar Moreninha linda Do meu bem querer É triste a saudade Longe de você Moreninha linda Do meu bem querer É triste a saudade Longe de você É o bailão! Eu tenho meu canarinho E canta quando me vejo Eu canto por ter saudade Canário por padecer Com saudade da floresta Eu saudade de você Moreninha linda Do meu bem querer É triste a saudade Longe de você Moreninha linda Do meu bem querer É triste a saudade Longe de você Cabelo loiro vai lá em casa passear Vai, vai, cabelo loiro vai acabar de me matar Cabelo loiro vai lá em casa passear Vai, vai, cabelo loiro vai acabar de me matar O pedido de bala mata Bala não mata ninguém A bala que vai me matar É o desprezo do meu bem Cabelo loiro vai em casa passear Vai, vai, cabelo loiro vai acabar de me matar Cabelo loiro vai acabar de me matar Cabelo loiro vai acabar de me matar Canário, cabelo loiro vai acabar de me matar É o desprezo do meu bem Cabelo loiro vai acabar de me matar Quem gostou faz barulho Quem gostou faz barulho Você deixou pra vir no fim Olha, foi lindo demais Agora eu vou pedir pro Divino Divino Mostra uma moda assim das antigas Para não falar moda de velho Moda das antigas Só um pedacinho Ela não é do meu tempo, eu vou lembrar ela Andei fazer uma canoa Fundo preto e barra clara Foi remos de Guarantã E o varejão de Guaixá A puta peça, uma roupa Jogo na água, um bote e pá É uma trela de cachorro, o marido e a caiçara A sua especialidade Orienta e capivá Ai, solta os cachorro no rosto Vai rebentando o taquara Eu tenho uma cartucheira É de qualidade bem rara É uma dois canos sujado Até pranchão ela vai Ai, anda, deita na fumaça Na hora que ela dispara A anda se aficha na água Na correnteza não para Vai com a cabeça de fora E a dois canos sujado Ai, anda, a bicha prancheia na água É só pisgar ela na vara Que lindo No coro eu tranço, laço Cabeçada e rédeas A carne eu vendo nasceu Mas o gasto vai separar Ai, anda, ando e faço meus pagodes Nas noites de lua clara Quem gostou faz barulho Eu quero avisar Se tiver algum fiscal do IBAMA Ou delegado do IBAMA É só brincadeira isso aqui, viu, gente? Não é nada de verdade, não Na cadeia Agora, na hora do bailão Eu vou contar um particular pra vocês Eu chegava a gelar As pessoas passavam dançando Quase fregando a perna na câmera Se encosta ali, adeus, câmera Mas o importante é que a emoção predominou Eu queria oferecer essa canção Pras pessoas que gostam da coisa da cultura E eu com o Divino Tem uma história muito longa Na música sertaneja E eu Até ele não gosta muito Dessa passagem aqui Não é que ele não gosta Ele fala Vamos terminar logo Não precisa disso Mas precisa Eu com meu irmão Quando começamos a carreira em São Paulo Eu estou falando Porque eu estou vendo muita gente aqui Que vai gostar disso Eu tenho certeza E nós conhecemos um cara Fantástico Era um pretão dez E ele falava assim pro Divino Violeiro Nós vamos vencer E de repente As coisas caminharam Pra ele, pra nós Poucos dias atrás A gente estava passando Minas Gerais No trevo de três pontas Aí eu olhei E falei Divino daqui Que aquele companheiro nosso Lá da Rua do Triunfo Que a gente comia misto quente E o gostoso pessoal Que nesse momento Lá no Japão Nos Estados Unidos Estão ouvindo ele Toda a Europa E o gostoso Que ele venceu na vida Aí ele adotou um filho Coisa mais linda Um menino branco E ele completou oitenta anos E o filho chegou e falou Pai É hora do senhor fazer A última sessão de música E o gostoso Que ele foi dado Como filho adotivo Pro Rio de Janeiro Na infância Sofreu uma barbaridade Mas ele largou Saiu da MPB E largou pra nós No mundo raiz Um clássico Eu estou falando De Milton Nascimento Olha que lindo Desse para a cana Recolher a carapa Da cana Tomar da cana Doçura do mel Se lamos a de mel Que molhar o trigo E colher cada pago Do trigo Forjar do trigo O milagre do pão E se refartar de pão Cultivar a terra Conhecer os desejos da terra Se o da terra Propícia a estação E fecundar o chão QueParador de pão do trigo É, não fala, vai, Donizete, né? Menino Caçador, vamos lá. Menino Caçador é do pé de Vieira, né? Menino Caçador, vamos lá. 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 Menino Caçador. Menino Caçador, vamos lá. 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 Quem vai ganhar a viola dá um grito O secretário dessa viola tem história agora Todo mundo O som da viola bateu No meu peito doeu Meu irmão Assim eu me fiz cantador Sem nenhum professor aprendi a lição São coisas divinas do mundo Que vem um segundo a sorte mudar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Quem vai ganhar a viola dá um grito Agora a segunda, terceira do boteco, viola Pedacinho só Na saudade dos amantes da rancheira Garçom Olhe pelo espelho A dama de vermelho E vai se levantar Morte E até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Esta dama Esta dama já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje Choro de ciúme Ciúme até do perfume Ela deixa no salão Só vocês agora Música Quem vai ganhar? O secretário hoje vai ser uma festa E o divino é que vai escolher o ganhador Pessoal, quer ver essa aqui? Já tá quase chegando na reta final Ela tava fazendo um show lá em Jatai, no estado de Goiás Aí terminou Um amigo nosso veio de Porto Nacional Lá do Tocantins pra assistir a gente Aí curtiu essa parte do Boteco e Viola Essa que vai cantar não tinha no Boteco e Viola Então ele foi embora Quatro dias depois Ele tomou um litro de uísque Três horas da manhã me ligou Dona Izete, aquele Boteco de vocês é furada Por que, doutor Valdinei? Não tem essa música? Não tinha Eu falei, nossa, é verdade Agora entrou Quer ver que baita Boteco virou agora Vem de amor Procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura E curar a dor desse mal de amor Na boa que azou E quando a noite vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Estava comigo Também foi embora Deixaram-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Só vocês agora Só vocês agora Quem vai ganhar a Viola não liga? Gente do céu, isso aqui é um servidor Tem muita gente merecendo essa Viola Responde eu Mas é só um que vai levar Responde eu Quem tá feliz não gritou Agora eu quero mais alto Quem tem saudade de um ex-amor não gritou Saudade de um ex-amor Todo mundo gritou saudade de um ex-amor Eu também gritou Eu também gritei Agora a última do Boteco Viola A última Todo mundo aqui olhando pro Donizete Vai Donizete É isso aí, eu vou querer agora Eu falo muito vai divino Ele tem que falar vai Donizete Vai Donizete, para de encher o saco Agora olha Eu tava lá no sítio E aí já faz tempo Me ligaram Poxa vida Donizete aqui é de Belo Horizonte O fulano morreu Esse fulano, pessoal Foi amigo meio do divino No tempo de Goiânia Muitos anos Nós vimos o sofrimento dele De repente ele venceu Eu fui pro SBT Não ouvi falar da morte dele Record Band Globo Ninguém Ninguém Rádio também não falou Aqui ele tem uma tristeza de alma E aí nós tava fazendo o disco Os violeiros do Brasil Divino, vamos gravar uma música desse cara Pra gente entregar Nossa, porque a viola foi muitos anos Entregar a viola pro pessoal cantando Vamos Quando eu saí do estúdio Saí de alma lavada E hoje eu tenho a prova que vocês vão concordar comigo Não tem importância se o rádio não falou da morte dele Se a televisão não mostrou Se o jornal não publicou Porque o povo de Itapetininga Família sertaneja Jamais vai deixar morrer a lembrança Do cantor das andorinhas Agora vale o viola Eu quero ver todo mundo cantando Legal E emoção maior Vocês irão imaginar É isso aí Cultura Ó, Cristiano segurando a viola E vocês vão cantar E vai ganhar uma viola Vamos juntos Emoção Guilherme Eu quero que risque meu nome da sua agenda Só você Que feita o meu servo e não indivina Que festa linda Mulher já estou pensando em ser um bebê Pra curar o seu peito 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 Pra curar o seu amor e amizade Não sei de ser o seu palhaço Mas é o que serve Pessoal, eu acho que ainda não tá no clima não Quer ver ó Pega pra cá Pega pra cá Pega pra cá meu secretário Quem vai ganhar essa viola não grita Aí sim Esse é o clima que eu quero na segunda parte Hoje o cantor das andorinhas tá mais com a gente Nós vamos cantar coração e alma Coração no plano terrestre Alma pra toda a eternidade Bem alto agora em Tapete Liga Festa linda Em homenagem ao Ted Vieira E vamos cantar alto Eu quero que vim da gama e amizade Que coisa linda Esqueça o meu telefone Não tem que ir mais Eu já estou cansado de ser um bebê Pra curar o seu pé, pois o seu favor é só desmaiçar Consiste ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Consiste curar sua força, quando os dois serão me sentirem perdidos Por isso é que decidir, o meu telefone cortar Você vai descargar as vezes, o meu telefone não pode chegar Por isso é que decidir, o meu telefone cortar Você vai descargar as vezes Mãos pra cima, todo mundo, mãos pra cima Telefone mudo Que lindo Não pode chamar Quem vai ganhar a viola dá um grito! Um chavinho! Agora é a melhor hora que eu ache agora Porque o merecedor ou merecedora leva a viola E eu gosto de fazer justiça Você não fala mais nada, agora quem fala sou eu Ó, eu quero que todo mundo saiba que eu e Divino vamos dar a balinha da sorte A balinha da sorte, pra quem quiser largar e quem quiser casar é agora Não, não, não Tá na hora É o licença do amor, pode pegar a balinha? Ô, você não pode esquecer o chuveiro do rapaz não, tem que sortear Verdade Mas primeiro eu vou entregar a viola Tá, tá Agora eu vou chamar aqui a pessoa que ganhou a viola Porque pessoa pode ser masculino ou feminino, né? Ô, camiseta azul Vem buscar a viola, cumpade! Você vê, ele pode subir aqui, ó Sobe aqui Ele tá desde lá de trás Ah, esse homem tá merecendo umas 10 violas, viu? Pessoal, democracia Mas tem um regulamento pra ele fazer aqui Se ele não fizer o regulamento, volta tudo pra trás Faz barulho! Primeiramente, vem aqui no meu microfone Eu quero perguntar o seu nome, meu amigo Meu nome é Cleiton Tá rouco, olha Cleiton, você é de onde? De Tapetininga mesmo De Tapetininga! Olha, eu quero agradecer Eu, eh, o Divino acertou de pronto Você tava desde lá de trás, cantando tudo De pé, gritando Parabéns, Divino, você soube escolher É, não, ele tá, ele já tá Eu avisei Lá atrás tem gente merecendo viola, gente! Agora você vai receber essa viola com todo carinho E, nesse momento Secretário Agora é a prova dos nove aqui, ó Segura a viola como se você estivesse tocando Esqueci seu nome mesmo Cleiton, segura a viola Os meninos ficam mais pra trás um pouquinho Fica aqui no palco Como se você fosse o violeiro Você viu que eu dancei o tempo todo Agora, no regulamento Você, nesse pedacinho que nós vamos cantar Você tem que fazer de conta que tá tocando E vai dançar igual o Dona Izete dançou Nosso próximo show é na cidade de Mineiros Na quinta-feira próxima, lá em Goiás E nós vamos levar um violeiro Vai ser o Cleiton E lá ele vai tocar mais ou menos assim Segura a viola Aqui na frente, Cleiton Aí, dança Vamos dançar Aí Avise o pessoal em casa Que hoje eu não posso ir Lostei muito dessa casa Eu vou ficar por aqui Itapetiniga O conselho dos violeiros do Brasil é Não deixe teu sonho morrer Porque se um dia teu sonho morre Você não vai ser sepultado com ele Claro que não Mas a partir daquele momento Você não vai viver mais Com esse pensamento eu pergunto a cada coração Quem tá feliz é o Grito Eita 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal